Foram contar pra Hebe que eu tinha falado pra diretoria da Band que ela tinha assinado o contrato com a SBT. Deve ter sido, Soninha, uma pessoa de nossa confiança mútua, um amigo comum. Porque pra ela acreditar e não falar mais comigo, sabe, e eu não conseguia falar com ela, não atendia o meu telefonema. Eu fiquei doido, entrei em depressão, passei mal, foi uma coisa horrível. Um dia, eu tô passando pela Marginal, ela tava naquela Mercedes branca dela, aquela enorme, né? E eu passando do lado dela, e ela abre o vidro, olha pra mim e diz, eu amo você! Liguei pra ela, expliquei o que aconteceu, você devia ter me falado, Hebeinha, isso aqui, longe disso, onde já se viu? Você não confia no seu amigo e tal? Acabou. Fizemos as pazes. E até hoje eu não sei quem foi...